Fala povo! Hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot, dessa vez iniciando uma série de tutoriais sobre programação. Eu estava segurando para fazer esses tutoriais porque é um assunto longo, abrangente e às vezes muito equivocado. Mas é um assunto que muita gente sente necessidade. Se você está vendo esse vídeo é porque já se deparou com essa necessidade, já reparou que o ambiente pronto que é oferecido nas interfaces de vários programas nem sempre é o suficiente para fazer tudo aquilo que você deseja. Então quando começam a surgir essas necessidades, a gente começa a cavucar sempre mais e mais dentro do instrumento que a gente tem, que é a Engine, até chegar a um ponto que a gente chama de programação. Vamos tentar nos concentrar agora em uma linguagem de programação, sem nos ater a esses preconceitos que existem, tipo, programação é difícil, eu não sirvo para isso, programação é uma coisa que eu não vou precisar usar, programação é só coisa de nerd, isso não tem nada a ver com o instrumento de jogos, etc. Isso é tudo preconceito de outras áreas, de pessoas que não querem estudar, gente preguiçosa, ou até mesmo trolls. Muita gente associa programação àquele carinha fechado numa sala, em frente a uma tela preta, digitando um monte de código que quem lê não consegue entender, e as pessoas geralmente ficam isoladas no mundo, sem contato com os demais. Essa é uma visão que geralmente as pessoas têm do programador, né? Esse é um preconceito que todo mundo tem. No entanto, a partir de gente mais ou menos desse jeito, começaram a surgir as coisas. Gente assim, como Alan Turin, Adalo Bekele, Mad Dog, Richard Stelman, entre outros, essas pessoas fechadas em seu ambiente, assim, parecem que não estão construindo nada, mas naquela tela está saindo tudo que vai passando pela cabeça deles. Isso é a programação. E a partir daí começou a surgir todas as coisas que nós temos hoje em dia. Tipo, o sistema personal, que possui milhares de cores, capacidade de reproduzir vídeo, reproduzir jogos, sua usabilidade fantástica em todos os sistemas que nós temos hoje. Os celulares mesmos. Hoje em dia nós podemos programar para carros, programar para geladeira, para vários tipos de dispositivos, robôs já são uma realidade. Cada um desses equipamentos, além da parte mecânica, precisou de uma parte que controlasse a lógica, que desse inteligência a esses equipamentos. Aí entrou o programador. Vocês vão vendo que esses equipamentos, conforme o tempo vai passando, vão evoluindo. Do PC agora nós temos um pequeno celularzinho, ou tablets. A Google tentou soltar o Google Glass, que era um óculos, onde você tinha um poder de computador na frente dos seus olhos. Eu acredito que alguns estudos vão surgindo, por exemplo, como o caso do Nicolelis, que, por exemplo, logo teremos uma interface de usuário totalmente cerebral. A pessoa vai ter alguns eletrodos próximo ao crânio e vai estar com o corpo completamente livre de gadgets. Você não vai ter mais necessidade de tocar, manusear, nem olhar para nada. Bastou usar seu pensamento, você será capaz de mover objetos, interagir com máquinas, se comunicar com outras pessoas. É um ghost em deixar o puro, imagina assim. Então, para cada uma dessas novas interfaces, alguém tem que chegar, começar do zero, aquela coisa nova. Aí, inevitavelmente, surge a necessidade do teu programador. Parece que está tudo pronto, tudo encaixável no mundo atual, mas muitas coisas novas vão surgindo. A evolução vai forçando que você crie coisas novas. Muitas vezes você tem que usar uma força básica, e essa força básica é a programação. É uma coisa que vai sempre acompanhar a informática. Agora, vocês pensam, o que é um programa de computador? Um computador, a gente fala de linguagem, mas na verdade ele tem um vocabulário quase que infinitamente inferior ao nosso. Então, ele usa algumas poucas palavras para poder chegar em algum resultado, para você poder se comunicar com ele. Essas palavras nós costumamos chamar de instruções. As linguagens de programação, a gente divide em linguagens de alto e baixo nível. O que seria uma linguagem de alto nível? Imagine você conversando com uma outra pessoa. Você chega para o João e fala, por favor, pegue para mim aquele objeto que está em cima daquela mesa. Ele vai ir para a mesa e pegar o objeto. Para o computador, isso seria um sistema complexo de comandos e conceitos que ele teria que abstrair e chegar até o conceito concreto que é para ser feito. Por exemplo, o var ali, ele deve ir a algum lugar. Pegar, naquela mesa, é o local, o objetivo daquele lugar que ele tem que ir. Pegar, para nós é um verbo comum. O computador é uma instrução que ele deve realizar. Aquele objeto. Aí, para o computador, identificar qual seria o objeto já seria uma dificuldade, mas... Isso para o computador é mais ou menos assim. Uma frase que, para nós, é algo completamente normal, é um conjunto de instruções e conceitos que o computador deve transformar aquilo em alguma ação. Quando o computador consegue fazer isso de uma forma próxima, ou como a gente fala, a gente chama isso de linguagem de alto nível. Isso é representado em algumas linguagens gráficas, é uma das linguagens mais, digamos, cursa, como o hub, que você, às vezes, está editando o seu código e está parecendo que você está falando com a máquina. Essas linguagens conseguem fazer isso. Por exemplo, pega aquele objeto, para o hub, ele conseguiria fazer tranquilamente isso. Não precisaria ter uma especificação de qual objeto. Ele chegaria na mesa, a primeira coisa que parecesse um objeto, ele ia pegar, como se fosse um ser humano. Então, o hub é uma linguagem de alto nível. Ele consegue pegar aquele conceito de objeto, achar a primeira coisa que aparece com o objeto e pegar. Em programação, chamamos isso de tuc-tuc. A gente vai ver isso depois. O Goddard usa muito. Agora, nós temos as linguagens de baixo nível. Uma linguagem de baixo nível é justamente o oposto da de alto nível. Imagina que o computador tem que dividir aquela série de instruções que nós estudamos, série de conceitos, em pequenas instruções menores. O varalho para ele, significaria que o cara teria que virar na direção do alvo, que seria a mesa, teria que procurar o alvo, que seria a mesa, teria que dar um passo, dar um outro passo, dar mais um passo, sucessivamente até encontrar o objeto, o destino, que é a mesa, aí continuar com o resto das instruções. Mas, repara que eu simplesmente peguei aquela quantidade de ações na primeira frase e aumentei consideravelmente. Isso já seria uma linguagem de baixo nível. A máquina trabalha com pequenas instruções, pequenos comandos. Como disse, ela tem um vocabulário muito menor que o nosso. A linguagem de baixo nível é justamente a linguagem que a máquina fala. Quanto mais parecida com isso, mais a linguagem se encaixa no baixo nível. É o que acontece em C++, por exemplo. Abaixo dele nós temos só o assembly. Por isso que a gente costuma usar uma linguagem intermediária em vários casos. Aqui na Godot a gente usa uma linguagem de script, que tem um nível mais alto que o C. Ainda assim ela tem um nível mais baixo, mas o suficiente para a gente conseguir fazer bastante coisa com poucos comandos. Quanto menos comandos você precisa usar em uma linguagem, mais ágil ela é. Ágil é um conceito que atualmente está se tornando muito importante. Vamos analisar o seguinte. Todo programa usa uma coisa que nós chamamos de lógica. A lógica é uma figura controversa. Tem gente que às vezes ensina programação dizendo que lógica não é importante. Tem gente que diz que lógica é fundamental e você deve aprendê-la antes da programação. Na realidade, sem a lógica nada funciona, mas a máquina é totalmente 100% lógica. Então uma coisa não corre sem a outra, só que a pessoa que está estudando quer ir pulando etapas para chegar mais rápido. Pular etapas não funciona. Você não vai aprender porque não sabe por que aconteceu. É que é esse sistema de causa e efeito. Qualquer causa, qualquer efeito. Você quer chegar no efeito sem entender a causa. Só que obviamente a gente não pode se prender a um estudo completo de lógica. Isso é cansativo e demora muito. Então a gente vai tentar o máximo possível mesclar a lógica junto com o nosso entendimento de programação. A gente tem dentro da programação uma coisa chamada algoritmo. O algoritmo é um conjunto linear, assim, elaborado, de ações, de comandos, de tomadas de decisões, baseados na lógica. Quando a gente trabalha a lógica, nós estamos montando algoritmos. Um programa é uma coleção de vários algoritmos. Em vários casos, alguns milhares de algoritmos para fazer um programa. Primeiramente eu vou mostrar para vocês um programa bem simples, fácil de ser desenvolvido por qualquer pessoa. E extremamente comum de uso cotidiano. Vai até te espantar, mas isso é um programa. Então vamos lá, né? Nós vamos pegar o nosso ambiente de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento nada mais é que geralmente é um software feito para facilitar a produção de alguma linguagem de programação. No caso, eu vou fazer esse dispositivo me alertar em um determinado intervalo de tempo. Eu vou usar esse ambiente aqui, que já vem com o dispositivo. Então ele é bem intuitivo de ser usado por qualquer usuário, né? Vou clicar no meu botãozinho de mais para criar um novo programa. E ele aceita uma entrada que é uma condição. Essa condição, eu vou separar ela aqui, que vai ser um determinado tempo. Então eu vou fazer uns 5 minutos de agora em diante. Eu tenho umas opções aqui para anexar a minha condição, né? Tipo repetições, que ela pode ser feita. Alguns outros aspectos, até o nome da minha condição. E vou salvar. Pronto. Está aqui. Criado o meu programa. E vai fazer esse dispositivo. Me dá uma letra sonora daqui a 5 minutos. Basicamente, em todos os aspectos, isso aqui é um programa. Eu tenho uma entrada de informação, uma condição para executar uma determinada ação. E o dispositivo rodando essa condição. Então, agora vocês viram um programa sendo criado do nada dentro de uma interface de desenvolvimento. Isso é um programa em todos os aspectos fundamentais. Ele tem uma condicional, ele tem um sistema de inicialização, ele tem um ambiente que a gente está rodando. Vamos expandir isso agora para o universo nosso de games, né? Vamos supor que você tem um sistema automático, você tem um personagem. Esse personagem vai andar por um caminhozinho, todo bonitinho, cheio de árvores, florido. Em um dado momento deste caminho, nosso personagem vai se deparar com um obstáculo. Que é um senhor muro enorme assim na frente dele. E ele vai ter a opção. Vamos acender. Pular O obstáculo ou virar a direita E a floresta Tá escrito, ó. Então, ele vai iniciar essa jornada aqui, ponto de inicialização, ao chegar no nosso muro, nós vamos ter que tomar uma decisão. Vamos supor que o computador vai fazer isso pra gente, tudo. Então, nós temos Sturt, emissão de jornada. No emissão de jornada, nós vamos nos mover. No entanto, enquanto você estiver se movendo, se você encontrar um objeto, um obstáculo, você vai ter que tomar uma decisão de pular ou ir pra direita. Reparem que a gente vai fazer isso. Eu estou organizando isso aqui de uma forma espaçadinha, bonitinha. Isso em programação nós chamamos de identação. Você organizar as ideias indo sempre para a direita para separar as ideias suas em blocos. Isso dentro do algoritmo é muito importante. Para você ordenar a sua visão das coisas. Isso aqui já teria um sistema totalmente funcional. Isso aqui a gente chama de pseudo-código. Que é um código independente da plataforma, do ambiente, independente de tudo. São apenas as ideias jogadas na folha para que você consiga visualizar o que é preciso ser feito. Aí você pode olhar, reolhar. Aí descobre que uma melhor opção aqui, por exemplo. É ficar repetindo, mover para frente. Uma vez que ele virou para a direita, para a frente dele vai ser para cá, né? Então imagine que ele, depois de virar à direita, ele vai repetir o mesmo ato e seguir em frente até chegar na floresta. Confere. Ou se ele pular, ele vai chegar no castelo. Aí você para e nota, opa, eu fiz alguma merda. Um obstáculo, eu vou pular o castelo, pular a floresta, o que eu vou fazer? Aqui eu não posso mais. Aí acontece uma coisa interessante no nosso Augusto, nós vamos estendê-la. Você vai pegar... Essa parte toda que está aqui. Vamos jogá-la para o canto de cá. E estendê-la. Eu tenho um obstáculo? O obstáculo... É o muro? Aí eu tenho a decisão... Pular ou... Então, beleza. Isso resolveu o problema do muro. C. Houver um obstáculo... O obstáculo... É a floresta? Não temos muito o que fazer na floresta. Simplesmente para eu chegar... Fight Monsters. Surpresa, motherfucker. Essa floresta está cheia de monstros. Mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. Você pode usar aqui como azul copiar e colar. E... Descastel. Chegando no castelo... Fight... Luta com o chefão. E se ganhar, pega a princesa, se não, você já é. Isso, por isso que existe esse pseudo-código e ele é bem livre, não é obrigado a se perder regra muito rígida, porque você toda hora tá rabiscando, tá fazendo uma zona, tá modificando alguma coisa nele, basta apenas que você tenha um mínimo de organização pra você entender o que você tá fazendo, que nem eu, você não precisa nem ter letra bonita, pode ser uma letra horrorosa, você simplesmente precisa visualizar rápido o que você precisa fazer. E aí olhando o pseudo-código, às vezes você acha melhores meios de fazer a coisa e de produzir as coisas. Mas por aqui você já pode notar uma coisa né. Como eu mencionei, a gente usou poucas palavras pra chegar num resultado. Geralmente são as palavras que o computador tem limitadas. a GDScript tem poucas palavras limitadas, a gente vai estender essas palavras com algumas outras que nós vamos acrescentar com o nosso programa, com o nosso código, de uma forma similar que aconteceu aqui. Eu estendi as funções aqui, mas também podemos estender essas palavras na linguagem. Vamos nos concentrar num pequeno jogo de teste aqui, que está realizado no DoubleDot. Um pequeno estudo. O nosso modelo de game vai funcionar assim. Vamos ter um computador aqui em cima, que vai registrar nossos acertos. A nossa interação com o usuário, para ser por base de cliques. O usuário vai clicar, se ele clicou em cima de um inimigo, o inimigo vai explodir. E os inimigos, vai ser a coisa mais simples do mundo. Vão vir, para a direita, para a esquerda e para a direita da tela. Vão surgindo no intervalo repetido até aqui. Só para fazer um jogo extremamente simples, o mais simples possível. Nesse aqui, a mecânica de jogo nossa é essa. Você clica na tela, se clicar em cima de um inimigo, ele vai explodir, vai se encontrar um ponto. A partir da mecânica do jogo definida, nós começamos a montar nosso algoritmo. Vamos passear primeiro nos elementos que nós precisamos ter. Provavelmente a maioria já existe, definido dentro da própria Godot. Mas os outros que nós vamos criar vai ser. O sprite do inimigo. O sprite da explosão. E aparentemente está bom. Os inimigos irão surgir num intervalo de tempo pré-definido. Aí você tem que entender um pouco da engine que você está trabalhando. Uma das maneiras mais simples de inserir isso na Godot, fazendo um intervalo de tempo, é se inserir um timer dentro da sua árvore de objetos do jogo. Então esse fica um objeto oculto, mas ele vai ter uma importância dentro do jogo. Sem ele não há naves nascendo. Por falar em naves nascendo, esse timer vai chamar um algoritmo dentro do jogo que nós vamos chamar de spam. Lembrem-se que anteriormente eu falei que é um programa feito de vários algoritmos. Então aqui teremos vários algoritmos rodando dentro de um algoritmo maior que é o nosso jogo. Então vamos chamar eles de sub-algoritmos. Esse timer vai chamar o spam. O evento da pessoa clicar na tela é um evento chamado clique. É mais um algoritmo rodando. Vão ser peças de código que nós vamos escrever. Há também um outro algoritmo oculto, mas a Godot usa ele por padrão toda vez que você cria um jogo. rede. Quando o seu objeto estiver pronto, carregado na memória e instanciado em tela, preparado para jogar, a Godot vai disparar esse algoritmo chamado rede. Repare que são eventos. Eventos de tempo, eventos de clique, eventos de estar pronto. Por isso eles são chamados de programação orientada a eventos. Não é totalmente o forte da Godot, vocês raramente vão ouvir esse tipo de referência. Eu vou ouvir várias referências um pouquinho diferentes para desnortear vocês. Como por exemplo, doctyping, pergunta orientada a objetos. Isso realmente a Godot usa intensamente. Mas o que é mais transparente para o usuário no início é a orientação eventos. Clicou, é um evento, ele vai chamar uma função. Acabou. É isso. Em final das contas, todos os outros mecanismos vão orientar a gente para chegar na orientação evento. Mais algum objeto aqui que vocês podem ter notado é esse aqui, o contador. Esse contador, ele vai guardar a quantidade de cliques certos que nós damos aos inimigos. Então, vamos pensar assim, o nosso jogo é um algoritmo. Ele vai ter sub-algoritmos. Eu vou colocar aqui um objeto do contador. Ele vai variar de valor. Ele vai acrescentar um sempre que a gente clica um. Ele vai variar de valor. Pelo fato dele guardar um valor de cliques e variar, nós chamamos isso, esse objeto de variável. Variável counter. Variável counter. Ele faz parte do nosso algoritmo principal. Em seguida, nós vamos ter o rede que vai ser disparado toda vez que o negócio todo estiver pronto. Ele está dentro do nosso algoritmo principal. E o que eu preciso fazer no pronto aqui? Uma das coisas que eu poderia estar fazendo aqui dentro do rede é definir nosso contador igual a zero. Ele começa sem nenhum clique. Correto? Alternativamente, essa linguagem de programação permite que eu já inicialize o valor dessa variável na hora que eu declaro ela aqui em cima. Isso aqui é necessário. Na prática, o rede eu posso só colocar aqui um comando para passar. Posso ser reto. Deixe ele assim, por padrão. E temos mais os outros eventos aqui. Temos o spam que vai ser disparado para o nosso timer. Este spam, ele vai criar um objeto inimigo e instanciá-lo. Vamos pegar um objeto inimigo. Criar uma instância dele. Eu crio usando esta função dentro do inimigo. EnemieExtensiate quer dizer que eu estou criando uma nova instância de inimigo. São todos os mesmos inimigos, só que eu estou repetindo ele. E vou adicionar. O inimigo. A nossa cena. Essa. É o pseudocódigo da função spam. Em seguida temos a função spam. Não é só um clique não. Se o clique. Vou colocar em cima de um inimigo. Eu vou pegar o contador. E somar mais um a ele. Agora começa aquela questão que eu já posso mostrar a vocês. Sobre o fato do computador ter poucas palavras. A gente precisa se esforçar para dizer o que nós queremos para ele. Normalmente você colocaria para um outro humano. Coloque mais um aí no contador. Existem algumas linguagens que fazem isso. De uma forma simples. Que eu a coloque mais um. Ela coloca automaticamente. Sem muito esforço. No nosso caso. Não temos essa facilidade. Eu tenho que atribuir o valor. Diretamente. Ao contador. Como eu fiz aqui em cima. Dizem que o valor dele é zero. Aqui em cima eu tenho que fazer a mesma coisa. Se eu fizer assim. Counter. Igual a um. Vai acarretar que toda vez que você clicar no inimigo. Ele vai ser igual a um. Ele não vai somar. Vai simplesmente igualar com um. Pronto. Então a gente tem que pegar um valor. Do counter já existente. E somá-lo a um. E como eu pego esse valor. Simples. A partir dele mesmo. As variáveis. Elas também podem ser usadas para fazer contas. Entre outras coisas bem interessantes. Então eu vou pegar o valor dela. Na prática. Ela é um valor. No caso zero. Vou somar com um. Fica um. No próximo clique. Se ela tiver valor um. Vou somar com um. Vai ficar dois. Sucessivamente. E além disso. Ela vai destruir o inimigo. Se nós podemos colocar um. Vai ser. Exatamente. Ela vai ser. Para ter pagas. Então. Agora. Vamos colocar um. Em um. Ou seja. Vamos colocar um. Este. Então vamos lá né, eu já tomei a liberdade de criar um pequeno grain para o nosso tutorial aqui, já com fundo, um inimigo e uma explosão, que foi definida agora a pouco né, uma estruturinha básica, só com fundo aqui, animado, tudo animado por timeline, e a partir daqui nós vamos trabalhar né, a Godot usa um padrão assim de script, para ela todos nós da nossa árvore da decena podem receber um script, um script nada mais é que um algoritmo escrito na linguagem de programação específica, a partir de agora eu só vou falar de script e esquecer a palavra algoritmo, vamos por padrão, pegar o primeiro nó raiz aqui da nossa cena e adicionar um script, clicando nesse S aqui, ele automaticamente cria um script com o mesmo nome da cena na sua pasta de projeto. A Godot já insere por padrão um pequeno temperatezinho, do que seria o nosso script. Vamos nos ater a algumas palavras que tem aqui por enquanto. vamos só, fazer nosso, seguir nosso tutorial daqui do pseudo código. Como eu mencionei lá, na camada principal do nosso código, do nosso script, você declara alguns objetos assim, básicos, no caso a gente vai declarar um contador e depois vão ter aqueles outros subcódigos lá, né, os sub-algoritmos aqui no caso são as funções, eles são chamados de funções dentro do script. Como o read, que eu comentei naquela hora, que vai fazer exatamente o que a gente declarou no pseudo código, nada. O Godot já automaticamente já coloca isso aqui pra vocês, o read declarado com o comando passar adiante, isso é padrão. Ele também mostra aqui como você vai declarar suas variáveis. É só seguir esse padrão que tá aqui. Vemos que a gente tinha o contador que vai ser declarado aqui nesse nível do nosso script. basta seguir esse modelo aqui, var, contador. A palavra var, pra Godot, isso quer dizer que ele está declarando, está criando uma variável. O objeto que estiver nomeado à direita da palavra var, vai ser uma variável. ela pode ser um número, como no nosso caso, ela pode ser uma string de texto, ela pode ser um outro objeto, pode ser uma outra cena, pode ser qualquer coisa. E pode mudar o seu valor durante a vida do script, a vida do jogo. por isso a chamada variável. A função read tá aqui, não vamos fazer nada. Agora, seguindo a nossa teoria aqui, do nosso projeto, opa. Eu vou precisar de um objeto timer pra chamar a função de spam pra gerar o inimigo, né. Eu vou criar um timer aqui na nossa árvore de cena. fechar esse objeto aqui. Eu vou declarar que o tempo de espera dele vai ser de meio segundo. Ele vai dar múltiplos tiros, então, não ativo um shot. Ele deve inicializar automaticamente, sem que eu precise declarar isso aqui na função read. Carregou ele tá iniciando. Agora, pra que ele funcione adequadamente, vamos clicar nele aqui. Na árvore de cena. Cicar nesse link connections. Todos os objetos têm algumas funções específicas que eles podem chamar. No caso do timer, ele tem essa aqui por padrão, que é timeout, que vai ocorrer toda vez que acabar o tempo de espera. É um evento. Esse evento nós vamos conectar ao nosso script. Clicando connect e no timeout ali. Vou selecionar a parte do script que vai receber a chamada do nosso evento. Vai ser aqui na base onde nós estamos criando o nosso script, né. Ele vai receber uma função que nós definimos pelo pseudocódigo de spam. Só clicar em connect. Então, aqui, o spam, como foi definido, ele vai criar um novo inimigo e colocar ele na tela. Como mencionado, eu criei a cena do inimigo. É uma cena individual colocada na nossa pasta de projeto. A explosão também. O que temos que fazer agora é pegar aquela cena que está na pasta, carregá-la dentro do nosso jogo e colocar a nossa árvore de jogo. A Godot tem alguns comandos específicos para essas ações. Primeiro, para carregar a cena para dentro do nosso jogo. Pairload. Pairload. Pairload é um comando nativo da própria Godot. Vai fazer o pré-carregamento daquela cena. Todo comando, ele tem que ser seguido de abrir e fechar parênteses. Opcionalmente, dependendo do tipo de comando, ele tem que receber alguns valores, alguns parâmetros para poder executar alguma coisa. No caso do preload, ele tem que receber o nome da cena a ser carregada. Como o nome é considerado uma string, mais adiante a gente vai ver o que é uma string, ele tem que ser colocado entre aspas. Simples ou duplas. A Godot aceita os dois. O importante é que temos que ter as duas tanto na frente como no final do nome. Só esse preload não é o suficiente. O objeto não vai aparecer, mas está sendo carregado a cada meio segundo. O que está acontecendo é que ele está carregando a cena, mas ele está só carregando a cena básica. Nós precisamos colocar essa cena no nosso stage aqui, na nossa árvore. para fazer isso, tem um outro comando, .instance. Nenhuma coisa, o comando segue abrir e fechar parênteses. Notem que eu separei os dois comandos, após o parênteses, até um ponto. Esse ponto é uma separação entre objetos diferentes. Por exemplo, para load ele vai carregar a cena. Considere que esse trechinho aqui é um objeto. A cena carregada para nós é um objeto, como o conto é um objeto. Aí eu vou separar o outro comando com um ponto. A nossa surpresa instância vai retornar um outro objeto. No entanto, ainda não vai aparecer. Eu tenho que colocar esse objeto na nossa cena. O Godot tem um outro comando. Cada nó aceita esse comando. E eu vou usar o nó base com esse comando. Que é id.should. O Neville fecha parênteses automaticamente. Mas entre esses parênteses, eu vou colocar esse outro comando aqui. Como eu falei, instância é um objeto, inimigo, distanciado. Notem o nome instância. Quando eu tenho uma cena de inimigo, ela é tipo se fosse nossa matriz. Toda vez que eu quero ter um inimigo em jogo, eu tenho que criar uma instância dele. Uma instância é um objeto individual daquele templatezinho, daquela cena que nós temos. Agora, se vocês notarem, ele está criando sempre no mesmo lugar, esse nosso inimigo. Há várias maneiras de fazer ele aparecer em várias posições. Mas vamos a uma bem mais simples, na medida do possível. Então, ao invés de usar o d.should direto aqui, eu vou criar uma variável. Tipo como eu fiz no Contra. Só que aqui dentro do Spam. Repara que ela está num nível acima. Está vendo essas invitaçõezinhas aqui, a setinha? Vou dar um nome para essa variável. E um igual aqui, para ela receber algum valor. Esse valor que ela vai receber, é a instância do objeto inimigo. Enemie, é um sprite, ele tem alguns métodos próprios. Digito Enemie, dá um ponto aqui. Você pode começar a ver agora todos os métodos aqui com o nosso autocomplete dele. Set, geralmente é a palavra-chave que a gente vai definir alguma coisa. Underline. Posso, eu vou definir uma posição para ele. Posso é um comando. Como eu falei, opcionalmente ele pode receber um valor. Aqui a Godot já dá um exemplo do uso dele aqui. O valor que ele pode receber. Curiosamente, ao invés de eu dizer os números, onde vai ser jogado o objeto na tela, ele pede um objeto. Esse objeto é do tipo Vector2. Só digito Vector2 aqui, abro e fecho parênteses, que já dá para nós um exemplo de como usar o Vector2. Ele pede dois valores, X e Y. Para ele colocar isso na nossa tela. O X, vou colocar menos 64. Por quê? Porque o nosso inimigo é um sprite de 128 por 128. Então, o menos 64 quer dizer que ele vai aparecer na parte de cada tela, sem pegar essa ponta aqui. Ele vai começar atrás dessa linha azul, para simplesmente não ficar aparecendo de uma forma feia, direta. Isso é o X. Agora o Y, que é o nosso vertical. No Y, a gente vai precisar de mais um método especial do Godot. HandRage é um comando especial. Ele funciona assim. O valor inicial até o valor limite. São dois parâmetros que ele vai receber. Vamos colocar zero, vírgula, altura do nosso filme. Que no caso, porque estamos falando no eixo Y, que é o vertical. 480. HandRage é uma função que vai voltar um número aleatoriamente entre esse valor que eu declarei. Zero e 480. Beleza, né? Agora, se vocês separarem enemy, simplesmente está solto aqui. Ele vai ser declarado na variável, mas ele ainda não foi posto na árvore do jogo como foi feito anteriormente. Para resolver isso, eu simplesmente venho aqui, add dir, aquele mesmo comando, shout. Ao invés de eu copiar aquele trecho de perlude, eu coloco aqui a nossa variável enemy. Pronto, vai estar adicionado a cena. Uma coisa importante aqui no Godot, você sempre tem que dar um enter aqui, ó. Para sempre ter uma linha em branco no final do seu script. E agora eles vão aparecendo aleatoriamente na nossa tela. Está mais que um cara de jogo. Como eu mencionei agora, a gente vai precisar de algumas outras funções aqui. E elas podem variar um pouquinho na implementação final. É o que vai acontecer agora. Vou mostrar uma coisa aqui importante no debug. Performance. Reparem aqui. Na quantidade de objetos rolando. Ela vai aumentando constantemente. Isso é porque ele vai criando esses inimigos. Normalmente. Só que ele vai criando continuamente um a cada meio segundo. E não vai parar. O inimigo vai terminar sua animação e vai ficar parado lá depois no cantinho da tela. Como resolver isso, né? Vamos clicar aqui em inimigo. Vamos clicar aqui em inimigo. Existe uma saída para fazer isso. E eu vou criar dentro do inimigo mais um outro script. O mesmo processo que eu fiz anteriormente. Você vê que o nome do script é igual ao nome da cena. Então, create. Ele criou um script padrão para nós aqui. Agora nós vamos acionar aqui também um timer de novo. um tempo. Essa animação aqui, ó. Se você olhar na linha de tempo do sprite aqui do inimigo. Tem um segundo e meio. Vou fazer esse timer disparar em um segundo e meio. Sempre com um ponto aqui quando você for digitar. E on shot. Só quero que dispare uma vez. Auto start para iniciar automaticamente. Tem um processo que eu vou conectar. O timeout, que é quando acabou o tempo, o evento. A raiz do script aqui. No caso, o script que está dentro do inimigo. Não mais o que está no main. Você vê que estamos trabalhando em outra cena. Não vou mudar o nome aqui. Não preciso. Connect. E aqui, ó. Dessa vez ao invés de colocar o pass. Eu vou colocar. Kiwi. Free. Que foi outro comando nativo da Godot. Que vai apagar esse inimigo. Vai liberar a memória dele. E vai deixar nosso jogo leque. E vai parar de acumular inimigos no final da cena. Vocês vão ver a diferença aqui agora. Performance. Quantidade de objetos. Estabilizou a quantidade de objetos. Isso é porque quando termina de fazer toda essa animação. Um inimigo destruído. Essas são pequenas manhas. Que você vai ter que ter na hora de fazer a implementação. Quando sair do pseudo-código. É um dos motivos. Que muita gente acha que explicar lógica primeiro em. Quando você quer aprender programação. É meio errado. Vai decidir a pessoa. Porque na hora que você vai implementar mesmo. Algumas diferenças ocorrem. Infelizmente não tem como você. Mostrar para a pessoa uma coisa muito complexa. Sem ter explicado os princípios básicos. Mas vamos tentando. Ao longo desse pequenos tutoriais. Já vamos tentar. Vamos fazer a mesma coisa aqui. No explosion. Vou criar um script para ele. Explosión. Vou adicionar um timer aqui também. O explosion tem 0.8. Vou explodir em 0.8. Aqui então. On shot. Out search. Vou conectar. Time out. Não preciso mudar o anônimo. É um processo. Que eu fui. Definido. Vamos voltar aqui agora no enemy. Vou fazer uma pequena análise. E tem que explodir ao ser clicado. Ele tem que explodir ao ser clicado. Ele tem que explodir ao ser clicado. Eu vou inserir aqui um texture button. Um botão. Que é um botão. Transparente. Bem prático. E como nós estamos falando sobre eventos. O texture button também pode receber um evento. Presset. Que é um evento que ocorre imediatamente quando você põe o dedo ou aperta o mouse. Esse evento ocorre antes de você soltar. Que é o release. Então esse é o primeiro evento. Quando você clica. O preset. Connect. A raiz dele. No caso o enemy. Underline. Click. Connect. Está começando a aparecer com o nosso pseudo código. A diferença é que o clique já não está mais dentro do script principal do game. Que está no main aqui. Está dentro do enemy. Isso não quer dizer que ele não tenha acesso ao nosso script principal. Enemi vai ser distanciado em cima da nossa árvore de trabalho do algodote. Reparem que isso aqui também é uma estrutura de árvore né. Tem os nós pais e os filhos. Como se fosse uma estrutura de pastas. Do sistema. E igualmente eu posso me referenciar eles da mesma forma. Então por exemplo. Se eu quero acessar o counter. Lá do main. Então a gente entende que o inimigo está nessa árvore né. O base aqui vai ser o pai dele. E é um básico que está no nosso script. E vai instalar aquela variável counter. Então eu posso vir aqui no inimigo. O script dele. E no clique. Eu vou trabalhar no pai dele né. Pi. Counter. Igual a 1. Eu quero adicionar mais um ao nosso contador. Mas como eu mencionei no algoritmo. Não posso simplesmente digitar counter. Igual a 1. Que vai só ser 1 toda vez que eu clicar. Eu tenho que pegar um valor já pré-existente. E somar mais um. Onde está esse valor pré-existente? No próprio contador. É um. Vim aqui. Pego ele de novo. Counter vai ser igual. Ao próprio valor dele mesmo. Mais um. Esses objetos variáveis. Se ela for por exemplo. Um número. Você pode usar como. Se fosse um número de uma conta. Como se fosse aquelas equações que você faz. Nas aulas de matemática. E agora nós vamos exibir isso na tela. Reparem no main aqui. Que eu não coloquei aquele. Contador para aparecer na tela. Vamos colocar agora. Um label. Vai aparecer aqui em cima. Establar o primeiro. Solvei. Vou voltar aqui no script de Nimi. Set parent. Get node. Nabel. Set text. E aqui ficou mais complicadinho, eu vou explicar passo a passo. Olha o contador supindo toda vez que eu clico. Agora vamos a complicada explicação do que temos nessa linha aqui em baixo. Get parente vai ser a mesma coisa que eu tive aqui em cima, eu estou tendo um acesso ao script que está na base, que está sendo o pai desse script nosso que está rodando dentro do inimigo. Isso é simples. Get node, eu estou querendo pegar justamente esse objeto label que está aqui, que o nome dele está label, por isso que eu dou get node com o nome dele. Esse objeto label tem os seus próprios métodos, um deles é para eu definir o texto que vai ser exibido nele, no label. Acabou, só precisa jogar um texto. Como eu mencionei, os textos tem que vir envoltos numa aspas. Get counter aqui, ele simplesmente é um número, vai entrar sem aspas, digamos assim. Então tem que fazer alguma conversão dele de número para uma string. Então eu tenho um outro comando, str, que transforma o número em string, que é o parâmetro que está sendo pedido no set-text. Esse manuseio de tipos de objetos é bastante comum em todos os negócios de programação. Até mesmo aquelas, como eu mencionei no começo, que fazem o duct type assim, aquelas linguagens mais inteligentes, às vezes elas têm essa necessidade de você fazer essa conversão. Mas isso é para outro vídeo. Vocês estão reparando que o nosso inimigo não está explodindo, né? Vamos explodir ele aqui. Lembra daquele comando para load lá? Vou carregar a cena de explosão. Criar uma instância dela. Eu vou ter que fazer uma coisa que eu fiz com o inimigo lá, porque... Vocês estão ligados que esse sparty aqui, ele anda de posição... O tempo inteiro. Então nós temos que pegar ele... E colocar a explosão... Justamente onde está esse sparty. A posição dele. Pode ser aqui mesmo nesse... Enimigo. Na cena do inimigo. Na sub-sena do inimigo. SetPos. Mesmo que eu fiz no outro lado. A diferença é que agora, ao invés de eu... Criar um vector, como ele está pedindo aqui. Eu vou pegar... O nó... Que está nomeado... Sprite aqui. Dá um ponto. E ver quais outros métodos ele tem. E um deles é o get... Posso. Obviamente. Se eu tenho um setPos, eu tenho um get. O getParent. E ele já retorna já o valor do formato certinho para colocar no setPos. Não precisa declarar vector2, vamos lá. E aquele processo... de ADDChild. Dessa vez eu não estou adicionando ao base. Se eu quisesse adicionar isso a uma base, teria que dar um getParent aqui. Vou adicionar a ele mesmo, dentro do próprio seno de inimigo. E eu vou fazer outra coisa também. GetNode. Aquele sprite. Eu vou esconder ele. Para ele não continuar voando na tela, depois a gente ter uma explosão. Esconder. Tem um método para isso aqui. E eu vou ver como é que fica agora. E vai funcionando. O nosso notador aqui vai aumentando a vez que vai explodindo. E é isso, minha gente. Primeiro tutorial de programação. Usando a Godot. E até a próxima.